A Tua Santa Palavra Palavra de Fé com Padre Paulinho É isso aí meu irmão, minha irmã, hoje 25 de agosto, um dia muito bonito Ele vem julgar a terra, São Luís de França, São José de Calazans É meu irmão, minha irmã, nós estamos aí vivendo esse mês da missão Da missão vocacional, podemos dizer assim Ai de vós escribas e fariseus, que praticais tantas coisas importantes e até bonitas externamente Mas não cuidais do coração, podre, carcomido Maltratado pela inveja, pelos interesses mesquinhos, pela hipocrisia Hoje, que o nosso coração seja tomado pela fé Tomado pela paz, pela graça, pelo amor, pela misericórdia Ajudai-nos, Senhor, a viver na Vossa misericórdia A não nos perder no lamaçal do ódio, da indiferença, da hipocrisia que não levam à felicidade Ó Senhor, obrigado, porque a Vossa Palavra é que ilumina nossas vidas Para vivemos o testemunho autêntico da grandeza e da paz Na alegria e na cruz, viva a vida com Jesus Na tristeza e na alegria, viva a vida com Maria Obrigado, Senhor, por mais um dia Obrigado pela Vossa graça, pelo chamado a todos nós Sacerdotes, leigos, religiosos, religiosos, missionários do bem Dá-nos, Senhor, a Vossa graça para vivermos a nossa vocação Com a proteção de Maria e as bênçãos divinas Amém Queridos irmãos, queridas irmãs Venham rezar conosco Participar através do nosso canal Do Youtube Da Matriz de Nossa Senhora da Conceição E também do perfil do Facebook Com a transmissão Simultânea da Rádio Congonhas Todos os dias a celebração De segunda a sexta-feira Às dezenove horas E com a presença querida da Rádio Do Bom Jesus Às terças-feiras Quintas, sextas-feiras Sábados e domingos No sábado às quinze horas E no domingo às dezoito horas Que Deus abençoe Cada um, cada uma Na sua vida Na sua espiritualidade Na sua família Dá-nos a bênção Oh Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja ao seu lado Para defender A frente para conduzir Atrás para guardar Acima para iluminar E no coração para conservar em paz Que o Senhor Bom Jesus Acompanhe seus passos Maria Santíssima Proteja E São José Encamine seus trabalhos Deus abençoe Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém, amém Aleluia, aleluia Eu me consagro Ao vosso amor Oh Mãe querida Do Salvador Do Salvador